Música 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 Joga lá Volta Tira um pouquinho Joga lá Joga lá e vai Joga lá Joga lá Joga ali Joga ali Joga ali Joga aí Joga aí Tava sem reduzida Tava sem reduzida Tava Tava queimando a embreagem Tá desaprender o caramba O Elenor tá lá em cima Ficou seis meses sem andar de Jeep e não sabe mais usar É Aí eu fui comprar igual a que eu tinha Aí essa daí tava quase o mesmo preço É que fica só o O redondinho só Mas dá pra filmar longe, é legal que dá pra filmar longe Olha lá, você foca lá dentro É então Bem Vem devagarzinho, devagarzinho Passageiro, passageiro Vem, vem assim, pode vir, vem assim Vem assim mesmo, o jeito que você tá Vem, vem Vem Aí, pode ir Bora Vai jogando passageiro um pouquinho Passageiro Já tá na curva já Vai assim Já vai tentando sair de ré lá pra cima, precisa descer de frente Não, 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 ainda não Jora pra cá um pouquinho, aí Aonde? Vai Vai na moinha Vai Vou ver o som lá Tá saindo a traseira, hein Joga a traseira pra lá Joga um pouquinho e corri Aqui, ó Vai pra frente e corri Passageiro Aí, aí Tá reto Tá reto Isso, vai assim Devagar Ele vai voltar aí, ó Vem assim, Pavel Uils, na manhã Devagarzinho Ó, peraí Olha aqui, ó Não, mas Então, não, não Fala pra ele deixar reto Porque a traseira vai corrigir aqui, ó Pra ele passar em cima na pedra Tá bom Vai aqui Vai aqui Vai Vai Ó Tem que ser bem na manhinha, tá? Tá com tudo bom Vai Na manhinha Vem devagarzinho Devagarzinho, bem na manhinha Vai Bem devagar Ó, agora Ô Uils, motorista agora Um pouquinho, aí Vem, vem Vem Pode vir, pode vir Oi Oi Ah, pra você puxar o... Ele patinou e jogou a pedra É, ó Ô, peraí, peraí, Red Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Você vai... Você vai ter... Ô, Red Dá uma manobradinha Você tá muito lá no barranco Joga passageiro e vai pra frente Vai mais um pouquinho Vai mais um pouquinho Se der Red Vai mais uma Vai mais uma Aê, beleza Caiu no trilho Beleza A linha agora Joga a motorista e vem Vem, vem, vem Aê Ó Passageiro um pouquinho agora Joga passageiro Se não você vai pegar na pedra aqui, ó Joga mais passageiro um pouquinho, Red Aê, aê, aê Beleza Já é Vai descer, Wilson Vai descer, Wilson Ó Joga tudo motorista Pra você encaixar no facão lá É, vai Vai que eu vou olhando aqui Porque depois você vai ter que dar uma manobradinha Vai Pode ir, pode ir Vai 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 Direita um pouquinho aí Vai, vai Pode ir Pode ir Vai, 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 vai Você vai ter que dar uma manobrada Vai Vai assim, vai assim, Wilson Vai assim Vai, vai Ó Isso, direita Vai, pode ir Pode ir Vamos ver se vai encaixar no facão ali já Vai Vai Aê, ó Tudo passageiro agora Tudo passageiro Aê Vou jogar tudo passageiro Vai Vai Vai, vai descer a pedra Aê Já era Só alinhar agora Só alinhar agora Só alinhar agora Só alinhar agora, Wilson Motorista Passageiro um pouquinho Passageiro, passageiro Aê Mais um pouco Mais passageiro Aê Esse você consegue já sair com a traseira pra lá Isso aí É, galera Fizemos churras aqui na primeira curva Agora estamos descendo E eu baixo em dois aqui Quebrou dois carros Mas vamos voltar Vamos descer o último Que legal Tá mudando a bunda Tira Liga aqui Deixa Vai 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 Dá uma manobrada Vai Vai Sozinha Poxa, parou Ficou o guincho aí Vou pegar o cabo Não tá bloqueado Vídeo tinha cedo Põe Passa Dois Passa Dois Dois Ó Aí Você tá reduzido Ou tá Tá reduzido Tá bloqueando Tá bloqueando Liga o que é o que é Aí Abra E agora Não Agora eu só liguei Aí É Vídeo Vídeo De repente Vídeo Pode Tchau, tchau. Tchau.